Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho, eu sou Gisele Favaro, esse é o quadro sem mimimi do canal 4 Canetes e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de como tá sendo a minha preparação pra viagem que eu vou fazer de férias esse ano, beleza? Então vem comigo conferir. E começar pela minha tapioquinha aqui, né, porque... Vamos comer. Música Soca com ovo e café. Nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o que? Bora! Hora do show, porra! Então galera, eu já tinha falado num outro vídeo... Sobre o treinamento funcional, né, o treinamento com a bike que eu faço por conta de um problema que eu tenho no quadril, certo? Então esses são treinamentos que eu não posso parar de fazer por conta da minha saúde. Mas pra viagem específica eu tive que parar com o funcional por conta de custos. Eu tive que dar uma reduzida aí, o funcional é um pouco mais caro, né? E aí eu fui pra uma academia convencional e intensifiquei agora os treinos com a bike. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou pra academia e da academia eu vou fazer um pedalzinho de leve, né, porque eu preciso de condicionamento físico pra aguentar aí os 5 mil km que estão pra vir. Vou gravar rapidinho, porque aí o equipamento é tudo, 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 né, desfrutado. Então, cara, olha que ônibus que eu tô. Eu tô meio encarcerada aqui, porque tem que fazer academia, tem que ficar forte pra viajar. E agora, depois da academia, pra ver o que nós vamos fazer, ó. A dona lindeuza aí, ó, bora pedalar agora, galera. Quem que inventou essa porra de ser fitness? Vai cagar todo mundo. Pra que tem que ser fitness? Pra quê? Antes eu só trabalhava na roça e tava com o corpo mau. Agora não, eu não tenho que ficar pedalando igual a retornada. Mas tá valendo a pena, porque nós vamos viajar. Quase morri, matei uns 3 aqui hoje. Não tá tudo certo. Depois de um pedal da academia e de comer a tapioca, tá passando os cavalos aqui da hora também, mas tá tudo certo. A gente vem na nossa lanchonete preferida da cidade. Menor, não? Menor. O que que a gente vai comer agora? Qual? Qual? Feito especialmente pra quem? Tá vendo, galera? Depois disso, a gente tem que comer e se alimentar super bem, beleza? Fechou? Então, galera, café da manhã é o vinho, o queijo branco, o mamão. Às vezes eu substituo, coloco uma tapioca também, mas eu tô gostando mais desse aqui. Tá me dando mais energia. Café, que não pode faltar. O lanche da manhã, eu como geralmente alguma dessas frutas. Com aveia, né, o que chama canela e tudo. Oi, pra dar um grau. Almoço, arroz, feijão, ovo, então lentilha, enfim, pode colocar qualquer outro tipo de proteína aí. Eu sou vegetariana, então eu não como nada de carne e eu substituo por outros tipos de proteína. Uma saladinha, só que eu tô sem folhas essa semana, mas tá aí nos meus tomatinhos. E limão, que sempre não pode faltar. No lanchinho da tarde, fruta de novo, alguma dessas aí, eu sempre escolho na hora. E no lanche antes do treino, é o que vocês vão ver aí, que é a tapioca com ovo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não gostou do vídeo, comenta, fala o porquê, dá a sugestão de outros vídeos, tá? Se não é inscrito, se inscreve no canal também. Ornaldo, tá certo ou não tá? Melhor, velho, melhor que existe. Beleza, falou, tchau! E aí 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 E aí